Há cerca de dois meses vem acontecendo aqui no município de Cacoa um evento entre amigos, ou seja, o desafio do bem onde duas pessoas se encontram a cada sexta-feira para realizar esse desafio de bater pênaltis um contra o outro e o vencedor realmente desafia outra pessoa e o perdedor ele acaba pagando uma cesta básica para uma instituição de caridade aqui do município. Vamos falar aqui com um dos idealizadores desse projeto, Dr. Jefim. Dr. Jefim, qual o intuito disso tudo e como que funciona realmente esse desafio do bem? Pois é, Jefferson, sabe que nós somos competitivos, né? Então nós resolvemos juntar o útil ao agradável, o futebol que a gente tanto ama e poder ajudar outras pessoas também, né? Então essa ideia partiu de mim, do Diego Maia e também do Lucas. E o primeiro desafio o Diego ganhou do Lucas e assim foi seguindo. Nós já estamos no sexto desafio agora, no último o deputado Cironi venceu o Mebes que tinha ganhado o Diego Maia. E eu já estou sabendo que Vossa Excelência também vai ser desafiado muito em breve, tá, doutor? E qual que é o grande objetivo desse desafio? Arrecadar alimento para a população carente, independente de quem ganha ou de quem perca. Quem tem que ganhar sempre é o povo de Cacoal, essas pessoas que estão tanto precisando, principalmente o lar da Cidinha, que vai ser doado nessa sexta-feira agora, já 10 cestas básicas para a Cidinha. É importante ressaltar, doutor, que além de ser uma brincadeira, mas também existem regras. E tem pessoas que acabam não cumprindo o horário como planejado e o que acontece se a pessoa não cumpriu o horário? Penalidade. Não chegou às 17 horas, nós não cancelamos o desafio, ele pode chegar atrasado, mas automaticamente não chegou às 17, já está devendo uma cesta básica. Se perder, já são duas, né? E interessante também que a partir de agora nós vamos fazer também o desafio feminino, as mulheres que quiserem jogar, bater pênalti e tudo mais, vão estar desafiadas. A Lia já está desafiando aí quem quiser, vai ser um evento muito bacana, sabe Jefferson? Então, doutor Jefini, só para a população ficar atenta, uma das pessoas que estão participando desse evento foi o Mebs. Ele foi desafiado, ganhou do Diego Maia, ganhou o outro desafio que ele tinha e perdeu para o deputado. Só que além dele ter participado do evento, além de ter ganhado duas vezes, ele se sensibilizou com a situação e vai doar, além da que ele perdeu, vai doar mais duas cestas básicas. É, mais duas cestas básicas. Na realidade o Mebs é uma pessoa fantástica, ele tem nos ajudado muito no desafio, abraçou a causa e ele vai, além do compromisso que ele tinha, ele resolveu doar mais duas cestas básicas para ajudar no evento. Lembrando também, Jefferson, que é muito bem organizado, tá? Nós temos o VAR, né? Alguém fica lá com o celular filmando, na dúvida do árbitro, volta ao lance para ver se teve irregularidade. Temos o narrador, que por acaso sou eu, não narro bem, mas estamos lá participando. Temos também o juiz e temos também toda a torcida que tem prestigiado. Apesar de ser uma brincadeira sadia, a população também está convidada a prestigiar esse evento toda sexta-feira e ela pode se estender também a outros grupos nas redes sociais, né? Com certeza. Eu acho que hoje, você que tem teu time de futebol, você que tem um amigo que sempre te desafia, ah, vamos na sinuca, vamos nisso, fazemos um desafio. O que perder a partir de agora, dou uma cesta básica e já desafia alguém para brincar, não só no futebol, mas tudo em qualquer esporte. Eu acho que seria muito bacana isso, Jefferson. A partir de sexta-feira serão doadas dez cestas básicas desse evento ao lar da Cidinha. É, na sexta-feira, às 17h, no estádio municipal na Gartonelli, vai ter o desafio do Cironi, que ganhou o último jogo e ele desafiou o Wilson Rocha. Então, é uma partida que promete muito e, após isso, nós vamos lá na Cidinha fazer a doação de imediato já de dez cestas básicas para o lar da Cidinha.